Oi pessoal, hoje eu vou mostrar mais regras de canudo pra vocês Sabe a vinheta, produção? Ai, eu queria brincar Papai! 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 O maçudinho está me chamando O que foi, filha? Papai, traz tinta e papel pra eu desenhar Olha, filha, o que o papai trouxe Eu trouxe duas folhas e tinta pra você Olha, filha, tem uma tinta vermelha pra você desenhar Papai vai deixar abertinha aqui Tem uma tinta azul, que é a minha cor favorita pra você desenhar também Que eu vou deixar abertinha aqui Tem uma tinta amarela, que também é linda Que eu vou deixar aqui Uma tinta preta Que eu também vou deixar aqui pra você desenhar Uma tinta verde E por fim tem uma tinta branca Que eu acho que você não vai usar muito Mas eu vou deixar aqui também Tinta preta Ah, então tá bom Se você não for fazer mentira Tá bom então Então tá aqui as tintas pra você desenhar Tá bom? Tchau Tinta preta Tinta preta Tinta preta Tinta preta Tinta preta Agora amarelo Pra fazer o sal Um pouco mais Agora vou abrir o casinho Meu rostinho, meu cabelo, olhinho, na verdade eu vou pintar todo o rosto de brinco. Ah, meu vestido. Ai, agora o bolo vai descer. Já sei, tive uma ideia. Vamos fazer um anel, vamos pintar um anel. Agora uma pulseira, vai ser de vermelho. Eu fiz um relógio. E a... onde que abre? Pronto, agora eu vou me riscar. Eu estou fazendo uma blusa, olha que preta a minha blusa. Eu vou fazer uma meia calça. Vou fazer um coração. Vou pegar mais preto. Filha! Filha! Não, não, não. A tinta é só para fazer desenho no papel com a pontinha do dedo. Não pode ir lá pintar todo o corpo. Pinte só aqui o desenho, tá bom? Tá. Eu tô com fome. Vou lá comer. Ah, banana! Não, 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 não. Não pode comer sem lavar as mãos. Ops, então vou lá lavar Prontinho, vai lá comer Agora eu já gosto da minha banana Ai, consegui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem deixou essa sujeira aqui? Massudinha! O que foi, papai? Foi você que deixou essa sujeira aqui? Ups, fui eu! Não pode! Quando a gente faz sujeira, a gente tem que limpar! Joga já essa sujeira no lixo! Tá bom! Prontinho! Lembrem de sempre seguir as regras! Tchau, pessoal! Um beijo!